Por que surgiu a UDIMA? A UDIMA surgiu de uma dificuldade minha. Eu sempre tive muita dificuldade de ler em telas de computador e celular. Então começou com uma dor minha, né? Eu pensei, se eu tenho esse tipo de dificuldade, imagina quem realmente tem uma deficiência ou não sabe ler, né? Então foi aí que a gente começou a fazer uma pesquisa profunda dessa população, que acaba ficando de fora de toda a informação que é fornecida importante na internet. E a gente viu que é uma população enorme. Que simplesmente por conta da informação ser fornecida através de palavras, fica de fora. E qual é a solução tecnológica que vocês usam? Como é que vocês trabalham para transformar a palavra em audição? A gente criou uma tecnologia super elaborada para que textos possam ser transformados em áudio, né? De uma forma fácil de ser instalada. A gente utiliza inteligência artificial para fazer isso. É uma tecnologia que se chama text-to-speech. E toda essa questão de qualquer pessoa poder instalar, você fazer a coisa ser simples, demanda uma tecnologia rebuscada por trás. Porque se a gente pensasse em oferecer essa solução, sendo que você sempre precisa de um desenvolvedor ou uma equipe de TI para fazer, a gente não poderia falar de inclusão. Então, a gente está falando de inclusão até da pessoa que tem o site e consegue instalar. Então, hoje em dia, qualquer um consegue no nosso site fazer o download e instalar na hora, instantaneamente. A gente costuma dizer que a gente gera impacto social plug and play. E o que a Aldirma precisa? Vocês estão buscando investidores? Então, agora a gente não está buscando investimento. A gente está crescendo bem rápido, graças a Deus. E a gente deve abrir uma nova... um pre-seed em breve, mas por enquanto não. E como é que funciona? Como é que... é só no site? Quem quiser trabalhar com vocês, o que deve fazer? Então, a gente... os nossos clientes são os sites, né? A gente é uma empresa B2B, que chama. Mas a gente tem um movimento, que é a hashtag movimento áudio inclui, que na verdade é uma conscientização que a gente faz da população desse problema, né? Normalmente, quando a gente conversa com os donos de sites, eles entendem o que a gente está fazendo, normalmente eles instalam e entendem que é um custo-benefício maravilhoso. Então, a gente conta com todo mundo para disseminar essa ideia, porque é só realmente uma questão de conscientização. As pessoas não percebem que a gente vive no império da visão. E que, por conta de uma mídia, que é muito barata, eles podem simplesmente fazer com que todo aquele conteúdo chegue para muito mais pessoas, inclusive trazendo mais audiência. Então, uma das nossas bandeiras também é mostrar que a inclusão é também comercialmente interessante.